Eu já tentei Eu já tentei Não há razão para eu mentir Jurando nunca te trair Eu já tentei Fiz tudo para com ela poder namorar Quase chorei Mas ela nem sequer quis conversar Diz que é por causa dos amigos Que lhe peço namoro Não acredita que tenho sentimentos E que é por amor Oh minha linda acredita em mim Quando eu digo gostar de ti Não há razão para eu mentir Jurando nunca te trair Oh minha linda acredita em mim Quando eu digo gostar de ti Não há razão para eu mentir Jurando nunca te trair Oh minha linda acredita em mim Quando eu digo gostar de ti Não há razão para eu mentir Jurando nunca te trair Oh minha linda acredita em mim Quando eu digo gostar de ti Não há razão para eu mentir Jurando nunca te trair Oh minha linda acredita em mim Oh minha linda acredita em mim Quando eu digo gostar de ti Não há razão para eu mentir Jurando nunca te trair Oh minha linda acredita em mim Quando eu digo gostar de ti Não há razão para eu mentir Jurando nunca te trair Tchau